A Polícia Civil vai investigar um suposto acidente de trabalho ocorrido com um vigilante que foi encontrado com queimaduras no corpo na indústria onde ele trabalha na cidade de Franca. O que será que aconteceu, hein? Põe a reportagem no ar, vamos ver. Nós estamos aqui bem em frente à recepção da Santa Casa, onde o vigilante Irineu Pereira, de 66 anos, permanece internado. Ele que foi encontrado logo nas primeiras horas da manhã na recepção de um curtume na região sul da cidade por um funcionário, ele que estava com queimaduras. Quem o encontrou foi o Edson, o Edson que chegou então no local para trabalhar. Como estava a vítima? Ah, ele estava até bem sentado, com a queimadura nos braços, e na mesma hora que nós vimos que ele estava com queimadura, nós chamamos o SAMU e trouxemos ele para Santa Casa. O que ele falou, o que havia acontecido para resultar nessas queimaduras? Na verdade, ele estava um pouco confuso. Não sei se ele estava tenso porque tinha sido com as queimaduras, mas não falou muita coisa, ele só falou que ocorreu isso por volta das 4 horas. Aí o guarda do lado de cima lá até comentou comigo, que ele entrou em contato comigo, que você, ó, devia já ter entrado aqui, entrar em contato com nós. Nós já tínhamos feito a ligação, trazido o resgate há mais tempo, socorriu dele com mais tempo. Ele estava perto de uma caldeira? É, na verdade, ele faz a parte de guarda, né? Então, é serviço mesmo de estar passando nesses lugares prováveis, na caldeira, nos lugares tudo do Curtume. É a única coisa que eu posso estar te falando assim, que eu na hora mesmo não estava lá e eu não tive contato com ele para estar com mais detalhes, entendeu? O Curtume, a empresa está dando total suporte, entendeu? Em geral, para você ter uma ideia, o patrão mandou eu ficar aqui até estar tudo resolvido aqui. E precisar de alguma assistência, a empresa está disponível a estar ajudando no que for preciso. Foram recolhidas aqui, olha só, as roupas que ele estava trabalhando. As roupas já estão aqui com o Joab, ele que é vizinho do vigilante, e ficou assustado quando soube do ocorrido, né, Joab? Sim, fiquei um pouco assustado, minha mãe me ligou para poder subir aqui na Santa Casa, estava aqui no centro, me ver como é que ele está, mas às vezes ele está bem, está tranquilo, está beleza e Deus está cuidando do resto. Vai dar tudo certo, no nome de Jesus. A família dele sabe o que aconteceu? Não, ainda não, vou entrar em contato com eles, mais tarde vou conseguir entrar em contato com a família, com os irmãos e com o filho dele também, que é meu vizinho, e vou informar o que aconteceu, mas ele está bem, vai dar tudo certo. Bom, o investigador da Polícia Civil esteve aqui no hospital e chegou a conversar então com a vítima, A vítima que está consciente teve então queimaduras na região dos braços, na barriga e também nas pernas. Ainda não sabe o que realmente teria acontecido para resultar então neste incidente. O seu Irineu, que faz então a segurança do estabelecimento há muito tempo, agora vai ficar então a cargo da polícia investigar, porque ele continua internado aqui na Santa Casa, ele que agora, após ter sido medicado, recebendo todos os cuidados médicos, vai dar então todos os detalhes do que acabou resultando nessas queimaduras então pelo corpo. A princípio, a polícia tinha recebido a informação de que o caso dele era grave, mas após o investigador conversar então com esse vigilante, a gente soube que o estado dele então é estável, então ele se recupera aqui na Santa Casa, não foi nada tão grave, ainda bem. Obrigado, viu, Márcia, pela informação. Gente, nós procuramos a empresa onde o vigilante trabalha, mas nós não tivemos resposta. Obrigado. Obrigado.